Felipe Dantas, filho da Flávia, jogador profissional federalizado desde o final do ano passado. Fanático por futebol desde os quatro anos. Um sonho caro em todos os sentidos. Tem 30, 40 meninos numa casa só. E dorme. Eu e meu marido já doamos beliche, colchão, até mesmo coisa de alimentação para amenizar um pouco o impacto. Felipe já passou por quatro categorias de base e hoje joga no Vitória da Conquista na Bahia. É lateral esquerdo do time reserva. E durante todo o tempo que o Felipe se dedicou e dedica ao esporte, nunca teve um retorno financeiro sequer. O pagamento para esses meninos que buscam um lugar ao sol é a esperança. Eles se apegam a uma mínima chance de quem sabe um dia fazer parte do time profissional. Por viajarem muito, muitos acabam deixando os estudos para depois. A família resta apoiar e também trabalhar a cabecinha desses jovens sonhadores para uma outra possibilidade. Qual seria? A de não dar certo, né? Tem que ter o plano B sempre. Sempre isso na cabeça. Buscar depois, correr atrás, né? Digamos, do prejuízo que ficou por não ter dado certo. Na última sexta-feira, um incêndio no centro de treinamento do Flamengo deixou dez mortos e três feridos. O fogo destruiu parte dos alojamentos do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. As vítimas eram atletas da base do time e tinham entre 14 e 16 anos. A notícia da tragédia trouxe aflição ao coração de mãe, que ao saber da notícia, ligou para o filho. A estrutura lá está legal, tem segurança, está seguro lá. Aí isso tranquiliza mais a gente. Este jogador não teve a mesma sorte. Ele denuncia a condição de um dos alojamentos que ficou em Brasília. Eles me prometeu que ia ter tudo e na hora não tinha nada. Não tinha um colchão, não tinha cama, não tinha nada. Não tinha coberta, não tinha travesseiro, não tinha edredom, não tinha nada, nada, nada. Não tinha uma geladeira. As dificuldades o fizeram desistir do sonho. E como muita coisa só muda depois de um depois, a mãe do jogador Felipe Dantas espera que agora a situação dos jogadores de base seja encarada de maneira diferente. Cadê um direitos humanos que nunca passou num lugar desse? Esperamos que esse sonho nos torne um pesadelo.